Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês aí? Por aqui tá show de bola! Começando mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou mostrar aqui a estrutura de uma família que trouxe uns aparatos bem bacana aí. O homem caprichou na parte da cozinha aqui. Vou mostrar para vocês os apetrechos que ele carrega aí. Beleza? Bom, lembrando que se não está inscrito no canal já se inscreve, clica no sininho de notificação e já deixa aquele like maroto para ajudar a galerinha aqui. Beleza? Então bora para o vídeo! Bom galera, é o seguinte, a gente vai falar com essa família aqui, mas antes eu queria lembrar vocês que nesse final de semana agora, de 28 a 30 de julho, a gente vai ter aqui a noite da pizza. Então vai ser um final de semana bem bacana. A gente vai montar algumas coisas do galpão lá, para ter uma música ao vivo, voz e violão. Vai estar, o pessoal da pizzaria vai estar servindo pizza aqui dentro, fresquinha. Então vai ser nota 10. E aproveitando agora que voltou o sol, né galera? Depois de alguns dias aí, uns três dias de friaca, agora voltou um calorzinho aí. Então bora falar com a turma aqui. Ó galera, tô aqui com os proprietários do imóvel aí, ó. E aí gente, tudo bem? É o Klaus e a Andréia, é... E o Anthony. E o Anthony tá ali atrás, escondidinho, apareceu ali. Vocês são de onde mesmo? De Mauá. De Mauá. São Paulo, Mauá. Então galera, a gente vai mostrar, vou mostrar os apetrechos aqui e vou pedir para o Klaus explicar por que que ele traz esse tanto de coisa aqui também, né? Dá uma olhada. Eu vou mostrar em detalhe para vocês, galera. Mas olha, ele traz até fogão a lenha. Cozinha campeira aí, ó. Cozinha campeira. De cozinhar no mato, fazer umas graças aí, fazer umas comidas diferentes aí. Talpzeira. Vem dar um tropeiro, um carreteiro. Vamos começar por aqui então. Ó, ele fez uma pia galera, que geralmente a turma fica pesquisando na internet para fazer algum modelo. Ó, o modelo que o Klaus fez aqui, ó. Ele pegou aquele armáriozinho montável, tá vendo? Fez um corte nele ali e instalou aquela... Aquela... É uma bacinha daquela que é... Como é que se fala isso aqui mesmo? Estranho aqui aqui. Retrátil. Retrátil, galera. Para ficar tudo bem compacto mesmo. E colocou aquela... Aquela torneirinha de galão de água, né? Que é elétrica, você carrega no USB. Carrega no carregador de celular, né? E, ó. Já botou até um... Um assado de tira aqui para descongelar. Hoje tem. Olha os aparatos da fera, galera. A Komi gosta de fazer o trem rústico ou não? Caprichado, umas lenhazinhas. E olha aqui o fogão a lenha portátil dele, ó. Olha que top, galera. Desmonta os pezinhos, carrega. E ele está fazendo uns rangos aqui, ó. Esse dia vem aqui serrar um... Um arroz carreteiro. E fez no... No fogão a lenha. Depois ele mantém aqui. Olha que churrasqueira da hora que ele carrega, ó. Bacana, né? Os aparatos muito top. Mas diz aí, Klaus, o que que... Qual que é o objetivo de carregar todo esse aparato da hora aí? É gostar de estar no meio da natureza mesmo, no mato. Cozinhar o ar livre mesmo, assim, né? Tudo esse... Apesar do frio dessa semana aí, mas... Foi bom, foi bom. Temos dias de sol. A gente vai continuar aqui o final de semana ainda todo. A gente só vai embora segunda-feira ainda. Top, piseira. Fazer a comida na lenha é até bom no frio, porque esquenta um pouquinho, né? É, experiência de pegar lenha no mato, de sair andando aí, procurando, trazendo, ajeitando todas as coisas aqui, as traias tudo aí, né? Tomando um vinho, tomar uma cervejinha. É, isso aí. É isso aí, cara. É gostoso. Tem algum aniversariante aqui ou não? Ah, aqui, ó. Ah, o Anthony é aniversariante. É hoje o aniversário dele? Hoje, nove anos. Parabéns, aí, meu. Felicidades, viu? Nove anos. Muitos anos de vida. Ó, já percebi por causa daqui, galera. Colocou aqui os pastinhos. Tem que ter um bolinho agora. O nove anos deles aí, ó. É o lugar que ele mais gosta de vir, assim, a Campan. Então, é um lugar que ele curte pra caramba. Aí, viu, aqui, passar o aniversário. A gente perguntou pra ele se ele queria ir pra um parque, pro shopping, não. Vamos acampar? Então, vamos. Ó, a peseira. E a gente adora, né? É, é. Já que vai ter festa, eu não vou nem embora depois do vídeo. Ah, não, não. Eu vou ficar por aqui mesmo, já. Fica aí com a gente. Deixa eu mostrar o restante do aparato deles, pra vocês verem como é que tá bem, bem, cabrinchado. Ó, galera, eles já tossaram até o banheiro, né? É daquele, aquele da, é o da Náutica, é isso, né? Da Náutica, é. Legal. Tem um porta-pote. Tem um porta-pote lá? Tem. Pode mostrar pra nós aí? Aí, galera, ó, pra quem não conhece como é que funciona, esse aqui é o banheiro da Queixo, aí, ó. E da Queixo, da Náutica, né? Da Náutica. E também o porta-pote também da Náutica. É legal. Ajuda bastante, principalmente à noite, né? O grande investimento pro camping, nessas noites frias, é, tem um banheirinho perto da barraca. Pode crer. Sai no banheiro, fazer um xixizinho aí, né? Ah, salva bem, né? E aí, eles têm uma base M também aqui pra ser suporte, galera, pra vocês verem, ó. Ó o bolo do ano, tem ali, ó. Nove anos. Olha o aparato do cara. Será que tá cabruchado, né? Ó, trouxe também aqui um fogão a gás, né? E trai logo um bujão de 13 quilos, galera. Que é pra não faltar mesmo. Ó o tacho. A gente fizemos um doce de leite aí também, ó. Fiz um doce de leite ontem? Vamos nesse tacho aqui, ó. Até aqui, ó. Olha aí, galera, ó. É bom aqui o doce de leite. O homem é danado mesmo, ó. A gente vem pra cozinhar e comer. Ó a piseira. E o frigor barzinho, esse é o de 45, né? É, o de 45 litros. 45 litros. Tá aí também. Beleza. Aquele armarinho da queixa que todo mundo gosta, né? Bem caprichado. E eles estão aqui, galera, com a barraca, né? O dormitório deles, ó. É uma 5.2. É aquela big barraca também da queixa. E ela é aquela versão de varetas, tá? Ó, Apenas Family 5.2. E ela é Fresh Black. De varetas. Pode invadir aqui, Cláudio? Pode, com a vontade. Ó, pra vocês verem, galera, como é que é a montagem interna aqui, ó. De uma 5.2, do jeito que eles fizeram. Então, tem a sala aqui na frente, né? Pra guardar as coisas e tudo mais. E aqui os quartos. São dois quartos, galera. Essa barraca, o quarto dela vem fixo, né? É, isso é fixo. Teve um pessoal que acabou cortando o quarto pra abrir. Mas a gente, porque a gente tem um menino mesmo, então já fica separadinho. Fica separadinho, né? Então, aqui, galera, ó. Eles estão com um colchão de casal aqui. Esse colchão é grande, hein? É aquele elevado? É aquele que vem com... Com o enchedor direto. Com o enchedor direto. Com o enchedor direto, é o elevado desse. Na Intex. Ela é mais alta do que os outros, né? É uma delícia dormir nesse colchão. É, parece uma cava comum, né? Muito bom. E é o tamanho do quarto, galera. Tá com um colchão de casal aqui. Ainda sobra espaço aqui pras malas deles. Agora, Cláudio, você tava recomendando comigo esse dia a respeito da parte do frio, né? Então, conta pra galera aí. O que foi que você fez pra bloquear a passagem de frio? Ó, eu coloquei um colchão que eu tenho da queixo, ó. Que furou, por eu encher demais até o colchão. Não furou. Foi pro mau uso meu mesmo, né? Então, eu tô usando ele aqui. Olha lá, galera. Pra bloquear o frio. Ele colocou um colchão por baixo. Embaixo da barraca tem uma lona também. Embaixo da barraca aí eu coloquei esse colchão. Certo. Um edredom velho que a gente tinha em casa lá. Certo. Aí aqui, a gente tá dormindo em cima desse colchão. Um colchão em sol. E um cobertor. Aí você dorme aqui. Você dorme em cima do cobertor. Em cima desse cobertor. Pronto. É isso aí. A gente tá usando esse cobertor e um edredomzinho por cima. A gente passa até calor aqui, viu? Tô a bezeira. Então, galera, uma coisa importante, né? Pra falar sobre isso. O pessoal até me pergunta a respeito desse lance de como fazer. O importante é você deitar em cima de uma coberta. Você pode colocar 30 cobertas pra cima. Se não tiver uma embaixo de você, você vai passar frio. Porque o colchão... A friagem vem de baixo. E o colchão, que é de ar, o ar também é frio. Então você vai ficar em contato com o frio direto. Esse cobertor por baixo, você deitando em cima dele, já vai ajudar muito. E aí, o efeito de duas cobertas em cima vai fazer... Uma coberta por baixo, duas em cima, vai fazer o efeito de dez em cima. Então vale muito a pena essa parada aí. Tá bem quentinho, mas bem gostoso. E agora aqui, galera, o quarto do Anthony. Aí fica um belo espação também. Caberia aqui um colchão de casal tranquilamente também. Cabe outro de casal tranquilo. Um pouquinho mais apertado, mas cabe perfeitamente. Mas cabe de boa, né? Cabe. Ó, então aqui eu tô por colocar o colchão de solteiro pro Anthony. Também foi a mesma coisa. Ah, também fez aquele esquema. O colchão que a gente já tinha furado. Aí a gente colocou uns colchonetes que nós temos mesmo, pra ele ficar mais... Bem mais quente aqui. E forramos aqui o colchão dele. O colchão da queixa também em plaza. Certo. E colocamos outro colchonete por cima aqui também do dele. Aham. Tem um colchonete por cima dele. E ele dorme aqui dentro desse e cobre. Porque esse aqui é um de casal, esse cobertor. Aham. Ele fica bem quentinho. Faz um sanduba. E a gente joga um outro por cima também dele. Legal. Pra não passar frio. Então, fica esse colchonete aqui da... Esse colchonete de camping mesmo? Sim. Faz uma salinha aí e fica... Não passa tanta friagem do chão. Tem que ele ficar aí à vontade no carpe. Joguei, me brincando. E o espaço aqui também, galera, no lateral. Muito bom. Ó, topzera. Então, galera, esse vídeo foi até bom pra mostrar aqui a montagem do Klaus. Pra vocês verem como fazer na época do frio pra acampar e não passar frio, né? Porque não tem jeito. A barraca, né, galera, não é uma casa, né? É uma casa de lona, né? Não tem parede. Então, a friagem vem mesmo. E como a friagem vem de baixo, então você tem que se precaver e fazer a montagem igual essa que o Klaus fez. É excelente. Se você não tiver um colchão pra colocar por baixo, né? Igual o caso do Klaus, que tem um colchão estragado, bota por baixo. Coloca um papelão, coloca isolante térmico, algo do gênero. Já vai salvar pra caramba. Beleza? Bom, galera, ó, tá aqui André. Então, eu vou pedir pra vocês agora, como família aí, deixar um convite pro pessoal que não é campista, pra eles se tornarem um campista, falar, né, os benefícios que vocês acham que o camping traz. Gente, é maravilhoso, né? Eu tinha um receio enorme de vir acampar. Eu, na verdade, ele já acampava quando era moleque, criança. Eu, a primeira vez, me apaixonei. É assim, é muito gostoso você acordar. Olhar pro céu, ter outra visão, né, da sua casa que tem casa, entendeu? Um ar puro, né? A gente acorda e já com esse ar puro. É maravilhoso. Vem, gente, vem acampar. Vem conhecer o Vapocampo, que é maravilhoso. A criançada adora, os adultos adoram. É um ambiente de família mesmo. É isso. Só vem. Só vem pra você ter diferente. Se vocês virem acampar, ó, vocês podem uma hora ou outra trombar aqui com o sósia do... Preparar a comida na hora pra vocês, tá bom? Feijãozinho tropeiro mais tarde. Hoje eu vou vir encerrar de novo aqui, tá uma geladinha. Daqui a pouco eu vou encerrar aqui, porque vai ter festinha, hein? Ô, Antônio, deixa o convite pra molecada aí vir acampar, cara. Fala o que você curte aí e convida a meninada pra acampar. A piscina. A piscina vai bem, né? Vou descobrir ela hoje que saiu o sol, pra vocês poderem brincar, beleza? Pô, galerinha, então foi isso. Tô me encerrando aqui o vídeo aqui com o Klaus, com o André e com o Antônio. Espero que vocês tenham curtido. A gente volta no próximo vídeo. Até lá. Fui!